Olá, aqui quem fala é Everaldo do blog do Everaldo e nessa tarde estamos aqui na PR 574 conhecida como a Estrada da Uva do Vinho a estrada que dá acesso a Vermelhos, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista uma rodovia muito importante que faz a coação de toda a produção que é produzida aqui em Vermelhos, nessa região aqui e o blog veio aqui para mostrar a situação precária da estrada buracos e mais buracos, onde os carros tem que fazer o desvio para não cair dentro de uma cratera dessa e aconteça algum acidente está aqui para todos verem, dezenas de buracos e o blog pede aos políticos, resolva toda essa situação antes que aconteça algum acidente aqui e aí e aí e aí e aí e aí